Scott Sundquist foi o segundo baterista da banda Sundi Garden e o único material gravado com este foi a compilação Deep Six a formação original tinha a banda como um trio com Chris Cornel nas baterias e o Sundi Garden para quem não conhece foi um dos pilares o movimento e som conhecido e chamado mundialmente como grunge junto com Pearl Jam, Nirvana e Alice in Chess o Sundi Garden formou quarteto nesse estilo de música que envolveu também a atitude de se comportar, o jeito de se vestir e foi uma das bandas mais importantes do cenário mundial do hobby também e aí Amém.